Essa é a primeira comparação de gameplay lado a lado, Resident Evil 4 Remake versus o original. Dessa vez, no remake, o Leon vai poder mirar e andar ao mesmo tempo. Isso já era óbvio por conta da evolução do gameplay dos últimos anos. Só que detalhe que dessa vez a gente não tem aqui a mira laser, que pode ser algo que a gente pode conseguir ao longo da campanha como um upgrade, seria uma ótima homenagem. O Leon andando na parte inicial da vila, a parte com a cabana ao lado direito e a sinalização dos ganados à frente. A gente chegando à noite, de madrugada, com uma vegetação mais densa e um clima bem mais sombrio dessa vez. O Leon chegando na primeira cabana e dessa vez dando uma agachadinha para escapar do arame farpado. Ele olhando para cima, vendo os corvos, as árvores secas. Deu para ter uma amostra da movimentação da câmera aqui. Ele chegando na primeira cabana, galera, olha o visual, olha o clima, o capricho. As cabanas depreciadas, destruídas, com vários detalhes.